Garçom Eu hoje vou me desligar do mundo Garçom, se eu ficar meio agressivo Deixe eu quebrar tudo o que quiser Amanhã eu volto com o dinheiro vivo E pago todo o estrago que eu fizer Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Boêmio no colarinho branco Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Boêmio no colarinho branco Garçom, eu te peço não reclame Se hoje eu beber fora da medida Desculpe se eu der algum vexame Ouvido pelo efeito da bebida Garçom, quem eu amo foi embora Agora ela está com meu rival Por isso eu estou jogando fora Igual confete quando acaba o carnaval Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Coêmio no colarinho branco Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Coêmio do colarinho branco Amantes, amores, paixões Vidas mal resolvidas Vidas mal resolvidas Há anos me olho no espelho E pergunto em segredo Será que a estrada tem fim? Será que ela gostou de mim? Será que a vida ensinou A só representar Será que esse gozo foi meu? Seus olhos não moram os meus Amantes, amores, paixões Lição de vida Se alguém perguntar Se alguém perguntar o que fiz por amor Eu não sei Saberia sentir essa dor que ficou Entre nós O amor tem mil caras, mil faces Quando quer conquistar Este mesmo amor Este mesmo amor Fere a alma Quando deixa de amar Será que a estrada tem fim? Será que ela gostou de mim? Será que a vida ensinou A só representar Será que este gozo foi meu? Seus olhos não olham os meus Amantes, amores, paixões Lição de vida Será que a estrada tem fim? Será que ela gostou de mim? Será que a vida ensinou A só representar Será que este gozo foi meu? Seus olhos não olham os meus Amantes, amores, paixões Lição de vida Lição de vida Lição de vida Quando eu pude perceber Quando eu pude perceber Não sabia caminhar Na minha propriedade Na minha propriedade Ah, eu preciso te falar Que acabas de roubar A minha alma Cabe aos meus sentidos Tá tudo com você Às vezes Às vezes a luta do livro É louco e estigma Me faz voltar ao tempo Não posso te perder Devolva meus momentos Devolva o que fui Pois hoje sou você A quem eu pertenci A quem eu pertenci Pois hoje sou eu pertenci Pois hoje estou acorrentado Pois hoje estou acorrentado E não sou nada Sem você Cadê os meus sentidos Cadê os meus sentidos Tá tudo com você Às vezes até do livro É louco e estigma Me faz voltar ao tempo Não posso te ver Devolva meus momentos Devolva o que fui Pois hoje sou você A quem eu pertenci Se regressasse não viria Me reconhecer Que vida que eu vivi Se hoje vivo a sua vida Até enlouquecer Pra quem devo gritar Se até minha voz Você a fez calar Se alguém me procurar Não vai me achar Pois hoje estou acorrentado E não sou nada Sem você Enquanto o amor for maior Que a vontade da gente Enquanto houver coração E esse medo de amar Ninguém vai ter o prazer De assistir nosso fim E nem proibir os caminhos Da nossa emoção Se alguém tentar invadir Se alguém tentar invadir Nossa felicidade O que vai conseguir na verdade É aumentar mais a nossa paixão Ah, quanto mais te conheço Quanto mais te conheço Mais quero Ah, você manda no meu coração Quando você me aborrece Mas esse amor me enlouquece O mundo gira E até parece Que o amor não liga Eu te suporto num beijo Você me mata o desejo O mundo gira O amor transpira Dentro da gente Se alguém tentar invadir Nossa felicidade O que vai conseguir na verdade E aumenta mais a nossa paixão Ah, quanto mais te conheço Mais te conheço Mais te quero Ah, você manda no meu coração Quando você me aborrece Mas esse amor me enlouquece O mundo gira E até parece Que o amor não liga Eu te suporto num beijo Você me mata o desejo O mundo gira O amor transpira Dentro da gente Duas danças brindando Ai, o amor, eu te suporto num beijo Ai, o amor me enlouquece Ai, o amor me enlouquece É que agora há pouco E lembrei de um simples bilhete que peguei Que fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices nos nossos lençóis Fomos tão fiéis, também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração me surpreendeu Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu Duas taças trincadas choram o meu pranto Até minha viola não doerá mais Pois as cores confundem os meus olhos turvos Hoje eu sei meu amor não me ama É que agora pois me lembrei De um simples bilhete que peguei E fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices nos nossos lençóis Fomos tão fiéis, também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração me surpreendeu Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu Ela faz as suas defesas nas esquinas da vida Ela diz que é advogada das mulheres perdidas Ela traz no dedo um anel e diz que é bacharel Ela insiste que é doutora Mesmo sendo mentira Ela assume o papel Ela insiste que é doutora Mesmo sendo mentira Ela assume o papel É no foro da imaginação Que ela pede clemência Um vestido bonito e um batom Pra manter a aparência E depois de um longo trabalho Ela volta pra casa O seu filho a recebe sorrindo Tudo é alegria E comenta Que as clientes estão satisfeitas com ela Que não perde uma causa sequer Que alegria honesta Defende a mulher É no foro da imaginação Que ela pede clemência Um vestido bonito e um batom Pra manter a aparência É no foro da imaginação Que ela pede clemência Um vestido bonito e um batom Pra manter a aparência Amigo Como você está errado Deixando sempre de lado Sua fiel companheira Não queira você comparar A mulher do seu lar Com a mulher ruaceira Amigo Se meu conselho adianta Ela é a sua esposa Não é a sua governanta Como pode Esquecer que um dia Ela foi sua namorada Foi sua noivinha E você a queria E hoje Ela ainda lhe ama Sendo a mãe dos seus filhos Uma ótima esposa E você a reclama Amigo Esta mulher mal amada Ela é a sua esposa Não é a sua empregada Esta noite Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno O Senhor me mandasse Para apagar Todos os pecados meus Eu fiz sofrer A quem tanto me quis Fiz de ti Meu amor infeliz Esta noite Eu queria morrer Perdão Quantas vezes Tu me perdoaste Quanto pranto Por mim derramasse Hoje o remorso Me faz padecer Esta É a noite Da minha agonia É a noite Da minha tristeza Por isso Eu quero morrer Eu fiz sofrer Para quem tanto me quis Fiz de ti Meu amor infeliz Esta noite Eu queria morrer Perdão Por isso Eu quero morrer Eu quero morrer Eu quero morrer Na hora do adeus, você olhou pra mim E não acreditou, talvez chegaram o fim Tentou me seduzir, chorando me abraçou Seu corpo ofereceu, pediu, me suplicou E perguntou por que, mas eu não respondi Só pra não te ofender, disse a Deus e saí Saí da tua vida, eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou quem te amou demais Só abusou de mim e me passou pra trás Saí da tua vida, de cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais, e agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor dos três Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Talvez chegaram o fim Tentou me seduzir, chorando me abraçou Seu corpo ofereceu, pediu, me suplicou E perguntou por que, mas eu não respondi Só pra não te ofender, disse a Deus e saí Saí da tua vida, eu só representava Um cheque no final do mês Hoje não respeitou quem te amou demais Só abusou de mim e me passou pra trás Saí da tua vida, de cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais, e agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor dos três Sonhei que eu era um dia um trovador Dos velhos tempos que não voltam mais Cantava assim a toda hora As vaginas modinha do meu frio de outra hora Sim, a mocinha de olhar fugaz Se encantava com meus versos de rapaz Qual o sereste do menestrel do amor A suspirar sobre os alfões em flor Na noite antiga do meu rio Pelas ruas do rio Eu passava a cantar novas provas Em provas de amor ao ar E eu via então um ambião de gás Na janela flor Mas velho em tristes áud Sonhei que eu era um dia um trovador Dos velhos tempos que não voltam mais Cantava assim a toda hora As vaginas modinha do meu frio de outra hora Sim, a mocinha de olhar fugaz Se encantava com meus versos de rapaz Qual o sereste do menestrel do amor A suspirar sobre os alfões em flor Na noite antiga do meu rio Pelas ruas do rio Eu passava a cantar novas provas Em provas de amor ao ar Eu via então um ambião de gás Na janela Mas velho em tristes áud Música Amém. O sol, por que ainda não brilhou no meu olhar? Se as estrelas decidiram se apagar E a solidão determinada vive em mim O amor, por quem espero ainda não me apareceu Com tantas dúvidas vejo cair o mundo meu Se sou alguém não acordei pra ver se enxuou A chave, que fecha o mundo de alguém assim como eu Às vezes penso que não sou filho de Deus Sei que é pecado até pensar em tal loucura Que culpa tenho eu Com pressa onde vou Se o meu caminho é longo Mas sei que vou chegar Tenho muito que sofrer Tenho muito que chorar E as ilusões perdidas Eu tenho que encontrar Música A chave, que fecha o mundo de alguém assim como eu Às vezes penso que não sou filho de Deus Sei que é pecado até pensar em tal loucura Que culpa tenho eu Com pressa onde vou Se o meu caminho é longo Mas sei que vou chegar Tenho muito que sofrer Tenho muito que chorar E as ilusões perdidas Eu tenho que encontrar Especialmente preocupado de mim Amiga, eu vim aqui pra te falar Falar da minha vida pra você Sei que você vai me escutar Eu quero um outro amigo pra chorar Amiga, estou nas mãos de uma mulher Você sabe como é Essa história de paixão Eu preciso de um abraço Eu preciso de um abraço Alguém pra me conduzir E um amigo de verdade Não se encontra por aí E é por isso, amigo Que eu estou aqui E é por isso, amigo Que eu estou aqui Amigo, eu também Amigo, eu também Estou lindo mal Parece que eu vejo o filme Tudo igual O mesmo que acontece com você Também estou vivendo por viver Amigo, estou nas mãos de uma mulher Você sabe como é Essa história de paixão Eu me sinto um passarinho Sem pelas escravoas Feito de mim com limpeza Procura do meu mar E que bom, amigo A gente se encontrar E é tão bom, amigo A gente se encontrar Somos dois apaixonados E pedindo a mesma cor Ao meus lembrancos de nada A morrer em tanto amor Dois amigos procurando Encontrar felicidade Eu, você, você e eu Fez os novos a saudade Eu e você, você e eu Fez os novos a saudade Amigo, estou nas mãos de uma mulher Você sabe como é Essa história de paixão Eu me sinto um passarinho Sem pelas escravoas Entre o rio e com rempeza Procurando pelo mar E que bom, amigo A gente se encontrar E é tão bom, amigo A gente se encontrar Somos dois apaixonados E pedindo a ver na cor Almas lêmeas condenadas A morrer em tanto amor Dois amigos procurando Dois amigos procurando Encontrando felicidade Eu e você, você e eu Fez os novos a saudade Eu e você, você e eu Fez os novos a saudade Eu e você, você e eu Fez os novos a saudade Se inscreva no canal No meio da conversa De um caso terminando Um falo, o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair a ruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala Coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sol Longe um do outro A vida é cobreada O homem não se importa A roupa amarrotada E a mulher em crise Quando às vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barra, lava o carro Se banha, se perfuma Liga pro amigo Que tanto lhe deu força Que jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Tua mãe desobrigado E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantada, luz de velas E amor de sorrereza E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paz A força da paz A força da paz A paz tão de bem Dois corações De uma história E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paz A força da paz A paixão que tem Dois corações E uma história A força da paz A paixão que tem Dois corações E uma história Não admito que me vale assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu amor Primeiro curandeiro Ao conviteiro das mulheres Que corriam sobre teu nariz Me deve respeito pelo menos dinheiro Esse é o cometa fulgurante Que a espada e flor Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra E triptone até se devolhar E quadruelos Prende tua mão Cala de boca Companheiro Vai embora Que má criação De outro jeito Não se dissimularia A sua criação E foi o silêncio Que habitou Se no meio Ele é o cometa fulgurante Que a espada e flor Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Que todos chamam de terra Que todos chamam de terra E primitónia Dessa Trude E quatro erros se prendem Cala de boca, companheiro, vai embora, que má criação De outro jeito não se dissimularia a sua criação E foi o silêncio que habitou o sino meu Ele é um bombeta, fulgurante, quer estar de novo O nosso herói de pequeno que todos chamam de terra O nosso herói de pequeno que todos chamam de terra O nosso herói de pequeno que todos chamam de terra Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal